Orlan Pietro Baile de favela Só as vandivani Só as vandivani Só as vandivani Eta Tá por crime Tá preparada Boca na balada A galera que tá curtindo no Facebook Aquele abraço Só as vandivani Quebra pai Só as vandivani Só as vandivani Que viodeira é essa? Só as vandivani Só as vandivani Quebra, quebra, quebra Todo mundo A galera do terceirão tá aí Baile de favela Todo mundo A vontade As ovinhas Tão chegando E aí Só as vandivani Só as vandivani Eta Só as vandivani 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 Bota a mão na cabeça Só as vandivani Tá preparado, tá engraçado Só as vandivã Só as vandivã Toma swing, toma swing, toma swing Só as bandi, só as bandi, só as bandi Quem gostou levanta a mãozinha, levanta a mãozinha aí